Boa noite a todos, Marcio Sampaio, educador ambiental, falando sobre óleo de fritura. O óleo de fritura é um litro, ele polui mil litros da água e todo o seu ambiente aquático. Ou seja, ele faz uma película onde ele impede a passagem do oxigênio e polui a água para os seres vivos. E aqui nós vamos fazer o acondicionamento nas garrafas. Primeiro nós peneiramos, a sujeira da peneira nós colocamos na compostagem e o resto aqui a gente condiciona na garrafa. Aproveite e reaproveite, atue e recicle, colete óleo de fritura. Na vida você não está só para enfeite.